E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Maicon, seja bem-vindo a mais uma gameplay de Days Gone aqui do canal. Na última gameplay nós tínhamos tomado esse acampamento, né, que tinha um caçador de emboscadas aí, tinha um acampamento pessoal. O que eu queria fazer? Eu queria vir aqui e tomar esse acampamento também, mas daí a gente vai aqui pra Hot Springs, ver se tem alguma coisa ali pra nós. E daí depois a gente parte pra lá. Agora são 8h20 da noite, no dia 769. Eu não queria passar por aqui, nesse horário da noite, porque provavelmente vai ter hordas no caminho e a gente não tá muito equipado. Já tô ouvindo barulho de frenético ali em cima, provavelmente deve ter uma horda ali. Vamos ver o que a gente vai enfrentar quando a gente sair daqui. Lembrando, se você está curtindo essa série de Days Gone aqui do canal, não esqueça de deixar seu like e seu comentário, que isso apoia demais as gameplays aqui do canal. Vamos ver, tentar aqui ir na Stealth. A última vez quando a gente veio aqui, na gameplay passada, tinha bastante zumbi, a gente conseguiu eliminar, tem alguns ali embaixo. Tô com medo que tenha hordas aqui ao redor. Vamos pegar esse combustível. Tentar ir na Stealth até a nossa motoca. Reabastecer ela, daí a gente vai até Hot Springs. E tenta ver lá se tem alguma coisa pra nós ou não. Eu queria ir naquele acampamento lá. Nossa moto tá bem longe, que eu deixei na gameplay passada. Nem consegui... Subir aqui em cima, porque tinha um... Tinha um sniper e tudo ali, então andei tudo isso daqui a pé. Vamos ver como é que vai estar lá, né? Aquele acampamento. Provavelmente a gente vai chegar... A noite lá. Quer dizer, já tá de noite, né? A gente vai continuar a noite lá. E eu não queria dormir ali. A gente poderia ter dormido... Ali naquele local. Mas eu não... Não optei por isso. Pra gente... Não perder muito tempo aí. Aumentar muito os dias. Abastecer, a gente tá perto da moto, então a gente consegue fazer uma viagem rápida. Eu vou fazer uma viagem rápida ali pra Hot Springs. Bom, chegamos aqui. Rapidinho. A gente tem uma missão ali. Que ele tá... Ele tá pedindo pra gente ir lá, mas eu não queria avançar ainda na história sem acabar com esses acampamentos. Deixa eu dar uma olhadinha ali nas armas primeiro. Acredito que não vai ter nada. A gente tá com bastante crédito aqui, né? Armas... Ó, tem essa arma aqui. Só que ela abaixa um pouquinho o pente. Então, acredito que não seja útil pra nós nesse momento. Aumenta um pouquinho a cadência de tiro, né? Mas o problema é o pente que abaixa as munições. A gente tá com essa nesse momento. Tem essa sniper também, mas eu não vou comprar por hora. Vamos ver aqui no suprimento. Tá tudo cheio. Comprar um kit médico. O restante é nível 3. A gente tá com 8.500 de confiança. E é 25.000 pra evoluir pro nível 3. Então, vai demorar aí um bom tempo. Aí, nossa mochilinha aqui, ó. O alfajor do... A nossa motoca tá cheia de munição também. Caso a gente precise ir no meio do caminho. 57%. Deixa eu ver no mapa aqui. Vou tentar ir ali pegar esse acampamento. 11 horas da noite. Provavelmente tem uma horda aqui, ó. Provavelmente ela vai estar por aqui. Vou abastecer só pra garantir. Porque a gente tá com bastante crédito aqui. É, eu tô sabendo que vai acabar um dia. Beleza. Beleza, vamos lá. Vamos ver o que que vai dar, hein. Eu abro o portão. Obrigado aí, senhorita. Aqui tinha umas infestações. Eu eliminei praticamente tudo. Ó, os zumbis ali na frente. Isso frenético. Mais frenético aqui. Ó, lhe daria de rampar, mas... É pra esse lado. Estamos quase chegando. Tomara que não tenha a horda ali por perto, né? Senão vou ter que abordar... Abortar a missão. Ok. Tem um frenético ali na frente. E o sniper já vi passar o... O negócio do sniper só deixa o carnear aqui. Ó, tem um frenético ali. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Boa. Tem mais frenético vindo aqui pra cima. Não queríamos perder muito tempo aqui com eles. Tem mais um só. Tá. Vamos ver se a gente consegue chegar lá rapidinho. Não posso deixar nenhum escapar vivo. Bando de estupradores e assassinos. Eu não vi o sniper ainda. Ah, tá lá em cima na direita. Aqui eu não vou conseguir passar. Fiquei aqui pelo rio. Eu acho que eu vou ficar muito vulnerável, né? Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, não. Achei que dava de passar por aqui, mas não dá. Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa aqui. Pegaram eles. Gostou dessa? Ok. Agora te pegar o resto. Tem alguma coisa errada. É, pô. Tô voltando. Boa. Isso aí. Cadê o outro? Lá em cima. Errei. É, eu podia tentar. Um dardo desse. Vamos ver se eu acerto ele lá, né? Se eu acertar ele com esse dardo, é uma boa. Vamos ver. Boa. Aí ele me ajuda lá de cima. Segura ele. Aqui. Segura. Ah, já pegou. Nossa. Errei feio isso aqui. Vai, bota as caras aqui. Não vai aparecer? Deixa eu usar um medicamento aqui. Aqui. É, bota. Ali de cima falta mais um. Será que ele recuou mesmo? Vamos ver. Tem que cuidar que tem mais um armadilha de urso aqui. Eu tenho que... O sniper tá lá atrás da pedra. Eu tenho que... O sniper tá lá atrás da pedra. Tá. Eu cuido delas. Ah, deixa eu fazer mais muda de cedro. Mais muda... Mais dardo aqui. Lá em cima vindo. Lá em cima vindo. Seria bom se eu conseguisse acertar ele daqui, né? Boa. Nossa, tem 15 cabeças aqui, cara. Oito já foram. Um... Lá em cima vindo Lá em cima vindo. invalidado porque leurshetis não tinha Randy deones. Tem um ali. O sniper tá lá embaixo. Bom era eu eliminar ele logo. Só que daqui eu não vou conseguir acertar ele. Não dá pra se esconder, seu filho da puta. Não dá pra se esconder, seu filho da puta. Ai. 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 Tô avançando. Vamos lá. Fogo. Fogo. Chega perto dele. Caralho. Recarrega. Me tem cobertura. Não consigo dar a volta dele. Não consigo dar a volta dele. Aqui ficou meio tenso. Deixa eu já usar mais um aqui. Já fabricar o menos pra ficar com quatro. Beleza. O que eu ia fazer aqui? Molotov, deixa eu fazer. E parar de se esconder igual a uma minutinha. Vou consertar aqui. Consigo fazer mais cinco só. Tá. Tenho oito. Vai do lado dele. Olha lá, ó. Achei que ela tava aqui dentro. Ok. Falta um. Falta um. É o sniper lá. Tá lá atrás. Eu acho que é lá atrás, né? Não sei se eu vou conseguir acertar ele daqui. Boa. Agora eu tive. Esse foi o último. Boa. Acabaram os dias de emboscadas por aqui. Abrigo, é. Aposto que eles tinham um abrigo. Só preciso achar. Uma garrafa. Esse aqui foi um pouquinho mais tenso, né? Tinha bastante e o acampamento deles aqui é um pouquinho complicado. O que que é isso? As vantagens das termas de Beer Week. Agora a gente tem que tentar achar o abrigo deles. Mais três de sucata. Eu vou começar por aqui. Aí a gente sobe. Ah. Tá bem aqui mesmo. Descortilha. Isso. Tá aqui. Beleza. A gente já vai ali. Descobre aqui a redondeza. O bom que eles têm sempre mapa. Esse vai ter aqui, né? O que é isso aqui? Um mapa? Isso. Emboscada das termas de Beer Creek. Hot Springs. Mais 750 de confiança. Caçador de emboscada. Machado de taco. Ah, legal. Vou fazer isso. Sim. Isso aqui vai ser útil, hein? Vai ser bem útil aí pra nós. Eu vou subir ali em cima. Deixa a gente dar uma olhadinha no mapa. Pra ver o que que liberou na redondeza. Que aí sempre vão mapeando, né? Aí acaba nos ajudando. Não vai ter nada. Que arma que é essa daqui? É uma SAF. Praticamente todos utilizam essa arma aqui, né? Já muda de cedro. Precisando. Onde que tava o Sniper? Ele não tava aqui? Não. Tava lá pra trás, né? Ali assim. Eu acho que é um silenciador isso aqui. aqui. Eu sempre só tenho duas balas aqui, né? Ouvir frenético Já aqui Vamos tentar pegar ele na stealth Boa Aquele carro ali eu acho que dá de empurrar Vamos tentar Mais sucata Sucata para nós é muito importante Principalmente porque A gente A gente usa a besta Deixa eu fazer um negócio Eu vou ali buscar a minha moto O que a gente tem aqui Perosene Tem mais sucata ali também Achei que estava precisando Aqui tem mais sucata Mais sucata não Muda de sede Ali em cima Sobe aí Deixar a virada Aqui para baixo Já vou dar uma olhadinha No mapa ali Só deixa eu terminar O loot Acredito que era isso Ali dentro não deve ter mais nada Por aqui a gente já passou O esterilizante está cheio Também está cheio Eu posso fabricar aqui Trapo Uva De ouro Ah para isso Que é aquelas coisas Que a gente coleta Coctel de energia Eu vou fabricar algumas aqui Vamos para a gente ficar Com umas três Coctel de saúde Coctel de energia Coctel de foco Aqui eu estou tudo cheio Beleza 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 Aí eu posso pegar aqui Mais esterilizante Fechou Acredito que a gente Viu tudo Eu só queria achar gasolina Não sei se eu vou achar Por aqui Eu não vi gasolina Por aqui Ali Por ali tem o zumbi Que apareceu no mapa Então não vou para aquele lado Tem frenético Beleza Deixa eu olhar aqui no mapa Agora ele apareceu em cinco Então tem dois desse lado Tem um aqui Um aqui E três do outro lado Marcador histórico Nossa Tem que vir por aqui Para ir lá Naquele marcador Mas eu vou deixar esses marcadores Que estiverem longe Para depois Liberou essa parte Apareceu aqui Local de pesquisa Da Nero Muito interessante Já liberou também Aqui Outros pontos E aqui praticamente Fechou Só faltava Essas infestações Mas eu vejo Mas eu vejo aí Para a gente Uma próxima Gameplay Fazer Estas infestações A gente elimina Essas cinco Aí praticamente vai estar Praticamente limpo Aqui para cima Só vai faltar Para a gente Esse posto de controle Da Nero Esse posto de controle Da Nero Aqui E os pontos Aqui Os marcadores Históricos Seria interessante A gente ir fazendo Mas a gente pega aí Um dia para fazer Talvez Até em uma live A gente vai pegando Esses Marcadores Históricos Para baixo Também tem alguns Tem as infestações Ali E tem a missão Da história Jogar a noite toda Mas para continuar Com a história Primeiro eu quero fazer Limpar essa área Aqui de cima E pegar esses postos De controle Da Nero Aqui Aí fica praticamente Limpa essa área Beleza pessoal Então é isso Se você curtiu Não esqueça De deixar Seu like Seu comentário Que isso apoia demais As gameplays Aqui do canal A gente está praticamente Sempre Só de besta E se você está curtindo Não esquece aí Deixa seu like Beleza Eu vou ficando por aqui Eu desejo muito sucesso Para todos vocês Um forte abraço E fiquem Com Deus